Música Deputado Luiz Castro critica decreto do governo do estado que descentraliza o registro de ata de preço Serafim Corrêa denuncia o tráfego de carreta na BR319 por conta do peso O projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para pessoas portando arma de fogo foi aprovado por unanimidade na casa E começa a tramitar na Comissão de Finanças da Assembleia a lei orçamentária anual referente ao exercício de 2019 O Alenha Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual Música Boa noite O deputado Luiz Castro criticou um decreto do governo do estado que descentralizou o registro de ata de preço Agora cada secretaria pode realizar essa etapa do processo de licitação Para o parlamentar os técnicos podem não ter o preparo adequado para o procedimento antes feito pela Cefaz Um decreto do governo do estado descentralizou o registro de ata de preços das licitações das modalidades pregão e adesão a ata de preço É o que afirma o deputado Luiz Castro da Rede Sustentabilidade Em discurso no plenário o parlamentar afirmou estranhar que o poder executivo Mude as regras de licitação para a compra de equipamentos no último mês do atual governo Até a mudança uma equipe especializada da Secretaria de Fazenda era responsável por esta fase do processo licitatório Agora cada secretaria é responsável pelo registro de ata de preço O parlamentar teme que a medida possa favorecer empresas próximas ao atual governo Estão chegando informações, nós não temos ainda como conferir De que isso foi feito para atender interesses específicos de determinados contratos Nós achamos suspeito que se tem a prioridade para comprar equipamentos, bens fixos no último mês de governo Nós temos que tomar muito cuidado Olha o que já está acontecendo na ADS Uma licitação de cerca de 10 milhões de reais Um grande nível de suspeição E essa é uma licitação que só vai poder atender grandes empresas E o deputado Serafim Corrêa denunciou o tráfego de carretas na BR-319 Que tem danificado a via por conta do peso Na década de 70 a BR-319 que tem 877 quilômetros Precisou de aproximadamente 150 milhões para ser construída E a recuperação anunciada em 2003 Até hoje não saiu do papel O problema que já leva há décadas é assunto constante na Assembleia Legislativa do Amazonas O deputado Serafim Corrêa denunciou o tráfego de carros pesados Que pioram as condições da via Para ele o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT E a Polícia Rodoviária Federal Precisam fiscalizar o peso permitido para o tráfego dos veículos Que é de atualmente 23 toneladas No intuito de reduzir o desperdício de dinheiro com manutenção Estão passando carretas com 40 toneladas Com 50 toneladas E isso faz com que a estrada, quando começa a chover Vire um lamaçal só Então o que que fica claro É que há um colunho do DENIT Da Polícia Rodoviária Federal E das empresas que fazem a manutenção da estrada Em permitir que carretas, além do peso, trafeguem Porque o que que acontece A destruição da estrada É a garantia do serviço de manutenção no ano seguinte Outro problema abordado pelo parlamentar Foi com relação às balsas que fazem travessia em Igarapés Ao longo das estradas Segundo o deputado É responsabilidade do Estado A construção de pontes As pontes teriam que ser construídas por primeiro Porque aí os motoristas Os que trafegam nessa estrada Ficam reféns do serviço de balsa Que é péssimo e é caro Serafim Correia solicitou ainda Atenção por parte do Ministério dos Transportes Que irá assumir a partir de 2019 O deputado Dermilson Chagas Quer que a empresa Águas de Manaus Faça esclarecimentos sobre os investimentos previstos No abastecimento da capital Para o parlamentar é necessário Transparência na prestação do serviço O deputado pelo PP Dermilson Chagas Quer informações sobre a venda da Manaus Ambiental Para a empresa Aegeia Saneamento e Participações De acordo com o parlamentar É de interesse público saber informações Sobre as ações e metas Que foram realizadas pela Manaus Ambiental E também os investimentos da nova empresa Que passou a atuar na capital Nós temos aqui várias situações Para questionar Se a Manaus Ambiental que saiu Deixou para essa nova empresa Tudo aquilo que foi determinado No contrato de concessão Se cumpriram ou não cumpriram E o dinheiro que foi emprestado Porque isso com certeza reverte Na conta, na fatura Que todos os meses Cada cidadão amazonense recebe Nós queremos saber O tratamento que vão continuar dando Qual é a tabela de preço Qual é a forma de reajuste Que tipo de empresa que está chegando em Manaus Já que nós sabemos Que existem algumas divergências Que já foi noticiada através da mídia Dermilson Chagas apresentou Requerimento à mesa diretora Solicitando essas informações Das empresas de saneamento O parlamentar defende mais investimentos No setor Para melhorar a prestação No serviço aos consumidores Nós temos a segunda maior tarifa Mais cara do Brasil Sem um custo de tratamento devido Como se dá na água captada dos rios A água de poço não tem esse tratamento Não tem essas oito fases Que nós sabemos que existem Para poder tratar a água e se tornar potável A concessionária Manaus Ambiental Foi comprada por aproximadamente 800 milhões de reais Pela EG Assaneamento e Participações A Águas de Manaus Passou a atuar no mês de junho deste ano Para Dermilson Chagas É preciso saber quais os investimentos E o cronograma de execução O parlamentar afirmou Que vai acompanhar o caso A Comissão Mixta de Orçamento do Senado Aprovou o relatório de despesas e receitas Do Ministério das Cidades para 2019 Um total de 285 milhões de reais Foi reservado ao Amazonas A deputada Alessandra Campelo Destacou a destinação dos recursos Alessandra Campelo destacou o papel do senador Pelo Amazonas, Eduardo Braga Na discussão do orçamento federal Do próximo ano O senador foi o relator da Comissão Mixta No Senado Que discutiu os valores destinados Ao Ministério das Cidades A pasta deverá ter em 2019 Um total de 10,2 bilhões de reais Para investir em ações, programas e obras O Amazonas deve receber 285 milhões de reais Em projetos do governo A maior parte desse valor 20 milhões de reais Será destinada ao programa Moradia Digna Que tem o objetivo De melhorar a qualidade das habitações De pessoas de baixa renda O senador Eduardo Braga Como relator do Ministério das Cidades Dentro do orçamento geral da União Para o ano que vem Ele garantiu pelo menos 300 milhões de reais Na verdade quase 300 milhões de reais Para o estado do Amazonas Para aplicação direta no estado Além disso ele colocou também recursos Na ordem de 200 milhões Para o programa Moradia Digna Que é um programa que visa melhorar As casas que tem condições ruins De moradia Casas de pessoas muito pobres De baixa renda Isso também vai ajudar várias prefeituras Pequenas prefeituras pelo país Além desses 300 milhões O senador Eduardo Braga No orçamento geral Garantiu recursos em várias áreas No Ministério das Cidades Onde o estado também poderá Acessar através das prefeituras E através do próprio governo do estado Então isso mostra que o senador Mais uma vez Preocupado com o desenvolvimento do Amazonas Aproveita o fato De ter sido escolhido Como relator do Ministério das Cidades Para garantir recursos para o Amazonas Começa a tramitar Na Comissão de Finanças da Assembleia A lei orçamentária anual Referente ao exercício de 2019 É o que você vai ver a seguir Eu amamento Eu amamento Eu amamento sempre Eu também amamento Quem incentiva também amamenta Por isso é importante formar parcerias E criar um ambiente favorável Para que as mães amamentem seus filhos Até os dois anos de idade ou mais Sendo de forma exclusiva Nos seis primeiros meses de vida Amamentar Ninguém pode fazer por você Todos podem fazer junto com você Orçada em um pouco mais De 17 bilhões de reais Começa a tramitar Na Comissão de Finanças Da Assembleia Legislativa A lei orçamentária anual Referente ao exercício de 2019 O presidente da Casa Davi Almeida Disse que a matéria Será analisada com celeridade O presidente Davi Almeida Anunciou aos parlamentares O início da tramitação Da lei orçamentária anual Referente ao ano que vem O parlamentar Deu ênfase Ao processo de tramitação Da lei Que deve seguir Em rito mais acelerado Já que segundo ele O governador Atrasou a entrega Do documento Além do prazo previsto Davi Almeida Sugere ao presidente Da Comissão De Finanças da Casa Deputado Josué Neto Do PSD Que encurte o prazo Para o encaminhamento De emendas impositivas Que somam aproximadamente 150 milhões de reais Já para a próxima terça-feira Dia 4 Assim A primeira fase Da tramitação Já é concluída O deputado Josué Neto Agilizou ao máximo O relatório da comissão De 5 para 1 dia A mensagem do governo Foi recebida na quarta-feira Dia 28 E o relatório concluído Nesta quinta-feira E deve ser levado ao plenário Já na próxima terça Mesmo faltando Nove sessões ordinárias Para o recesso parlamentar O presidente Davi Almeida Garantiu a aprovação da LOA No prazo legal Até a última sessão do ano No dia 20 de dezembro O atraso se deu por causa Do veto do governo A emendas parlamentares Na lei de diretrizes orçamentárias A LDO E a derrubada do veto Quando a LOA Já estava pronta Tendo de ser As duas leis Modificadas O projeto Que proíbe a venda De bebidas alcoólicas Para pessoas portando Arma de fogo Foi aprovado Por unanimidade na casa De autoria Do deputado Josué Neto A matéria prevê Multa de até 15 mil reais Caçação do alvará De funcionamento E interdição Do estabelecimento Em caso de descumprimento O projeto foi apresentado Em novembro do ano passado E segundo Josué Neto Tem o objetivo De evitar que tragédias Como a morte do advogado E servidor Da Assembleia Legislativa Wilson Justo Filho Se repitam O advogado Foi atingido por tiros Durante uma briga Em uma casa de festas Em Manaus Pelo texto da proposta É proibido A venda de bebidas alcoólicas Para pessoas Que estejam portando Arma de fogo De igual modo Proíbe a compra E consumo Por parte das mesmas pessoas A pena prevista No projeto de lei É de 15 mil reais De multa Além da caçação Do alvará de funcionamento E a interdição Do estabelecimento Que descumprir a determinação O projeto Segue agora Para a sanção Do governador Amazonino Mendes Que terá 15 dias Para validar a lei E publicar No Diário Oficial Do Estado Caso isso não ocorra No prazo A Assembleia Poderá promulgar a lei E publicar No Diário Oficial Do Poder Legislativo Ainda no mês Da Consciência Negra A Escola do Legislativo Da Alem Promoveu nesta quinta-feira Um debate Sobre o combate Ao racismo No Brasil Exposições Que retratam A africanidade E a presença Do negro No Amazonas Um olhar Mais crítico Da invisibilidade Desse povo É assim que Esse grupo De pedagogos E professores Da rede pública Quer resgatar Para os debates Públicos A história Desse movimento O projeto Educando pela cultura A consciência negra Debateu o assunto Na Aleã Para os palestrantes A temática Racismo Também é o desafio Do Amazonas Nós temos 52% Da população Composta por negros E simplesmente As pessoas acham Que no Amazonas Não tem negros Então a gente Tem que fazer um trabalho Para que eles Não sejam mais invisibilizados Para que as pessoas Entendam Que existem negros No Amazonas Que eles correspondem A 52% Da população E que A gente precisa Claro Falar dos nossos indígenas Como cultura Mas precisamos Falar dos nossos negros Também Este pedagogo Trabalha com a questão Do racismo Em sala de aula Temos Desenvolvido atividades Para que Diminua Essa questão Do racismo Dentro das escolas A gente sabe Que em pleno século XXI Essa é uma temática Ainda muito presente Porque essa É uma construção social Que foi dando E que Diz que As pessoas Pela sua cor São ainda Invisíveis Invisibilizadas Não são reconhecidas Na sua Questão De ser humano De cidadão De pessoa A professora Thais Serrão Trouxe a pequena Amanda Para a visitação Da exposição Afim de sensibilizar A sobrinha Pelo respeito A causa Esse momento Que é um momento Muito importante Nacionalmente Em se tratando De etnias Em se tratando De povos Eu acho Interessantíssimo Que a gente Desde pequenininho A gente tem Essa consciência Que ultimamente A gente tem falado Muito em consciência Humana Mas essa consciência Humana Ela por vezes Deixa a desejar Em alguns momentos A nossa consciência Do íntimo humano Porque muitas das vezes Nós como seres humanos Pecamos nas nossas escolhas Nós fizemos muitos povos Sofrerem E isso não pode ser Deixado esquecido O grupo do projeto Educando pela cultura A consciência negra Também debate A construção De uma carta De intenção A ser entregue Aos parlamentares E ao governo Para resgatar A história E garantir A legalidade Da população negra No Amazonas O empresário Francisco Alves Berfó Foi agraciado Durante sessão especial Com o título De cidadão Do Amazonas O autor Da propositura Foi o deputado Orlando Cidade Natural do Maranhão Francisco Alves Vive no Amazonas Desde 1997 O empresário Francisco Alves Belfort É formado em direito E investiu Na produção De cerâmicas No município De Manacapuru Atualmente Emprega Mais de 120 Trabalhadores Na fabricação De tijolos Em 2016 Resolveu Empreender Também Em outra área E fundou A empresa Água Mineral Puríssima Da Amazônia É membro Da diretoria Do Sindicato Das Indústrias De Cerâmica Sindicer Amazonas E conselheiro Da Associação Nacional Da Indústria De Cerâmica Anicer Para o autor Da propositura Deputado Orlando Cidade O comprometimento Do empresário Com o Amazonas E os trabalhos Beneficentes Na comunidade Onde vive Justificam a escolha É de nossa iniciativa A condição De dar Ao Francisco Belfort Popularmente Conhecido Como Maranhão Porque nasceu No Maranhão Lá Na comunidade De Areias No município De Bossa Mofar E o Maranhão Chegou aqui No Amazonas E dedicou A sua vida toda Em produção E desenvolvimento Do nosso estado E geração De emprego Ele é o dono Da Cerâmica Amazônia Lá Lá no município De Manacapuru E atualmente Também É o dono Da água mineral Puríssima Então há muitos anos Ele luta aqui E é mais justa A homenagem Que a Assembleia Legislativa Presta A esse irmão Nosso Francisco Belfort Dando o título De cidadão Do Amazonas Em sessão especial Parlamentares Familiares E amigos Vieram à Assembleia Legislativa Para prestar homenagem A Francisco Alves Belfort Que recebeu o título De cidadão Do Amazonas Extremamente feliz E muito honrado Pelo povo do Amazonas Através de seus deputados Seus representantes Exclusivamente Grato A iniciativa Do deputado Orlando Cidade Deste reconhecimento E receber da casa Do povo Essa homenagem É muito importante Para mim É realmente Uma das grandes homenagens Da minha vida E eu me sinto Extremamente feliz Eu vim do Maranhão Há 20 e poucos anos Atrás E faço Desta terra Sagrada Do Amazonas Como a minha terra Também hoje E os nossos investimentos Estão 100% aqui E também Estamos fazendo De tudo Para ajudar As comunidades Que a gente tem Acesso Com os nossos Investimentos E o nosso município De Manacapuru Exclusivamente Iranduba O título de cidadão Do Amazonas Foi criado A partir da resolução Legislativa 71 De 1977 E é concedido A pessoas Que tenham prestado Relevantes serviços Ao estado Em qualquer campo De atividade E o Aleon Notícias Fica por aqui Uma ótima noite Para você E até amanhã Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto